Olá, bom dia. É com muito prazer que eu gravo esse vídeo hoje, pedindo desculpas, primeiro, por não ter gravado ontem. Quem já se tinha habituado a todo dia, todo dia, todo dia ver um vídeo meu, vai ter que se acostumar, porque o nosso sonho aconteceu, gente. Viva! Aleluia! A nossa escola foi criada. Pronto. Nós já temos uma escola. A ideia deu certo. Aquele rapaz que eu não lembro mais o nome dele, eu não gosto de lembrar das coisas ruins. Esqueci o nome dele, fez a crítica que eu tinha pedido dinheiro para fazer uma escola, para vocês considerarem meus vídeos uma aula e pagarem por isso. Pois bem, graças a Deus, muito obrigado. A conta do Nubank está crescendo, nós estamos fazendo o nosso programa de monetização. Não estamos mais dependendo do programa do YouTube. O YouTube tem um programa de monetização dele, mas nós não estamos mais dependendo. Aliás, vai nos atrapalhar. Por quê? Porque eu vou ter que gravar um dia, e no outro dia eu não vou poder gravar. Por quê? As perguntas, hein, minha gente? Não adianta nada eu dizer a vocês o que eu disse isso aqui. E a hierarquia dos poderes, o primeiro Deus, o segundo e o terceiro, né? Elohim, depois Eie, Reshit e depois Aor, se eu não explicar. Então teve gente que viu o vídeo, e aí aproximadamente 140 pessoas me fizeram perguntas. Ou abaixo do vídeo, ou então no meu Gmail, ou então no meu Facebook. E eu respondi uma por uma. Então terei o dia de ontem para isso. Por quê? Porque não adianta. Se você viu o vídeo, se eu disse isso aqui, mas você ficou sem compreender alguma coisa, então você tem que ter essa certeza do que é que é. Teve um aluno que compartilhou esse vídeo, tá? Compartilhou. Muito obrigado a ele, não lembro qual é o nome dele, mas parece que é um nome parecido com o Ricardo, uma coisa assim, depois eu diria. Então, olha só, as perguntas são mais de 140. Você imagina então o tempo que eu tenho de dispor para poder responder essas perguntas. Tem que ser outro um dia. Então, em vez de todo dia eu gravar um vídeo, agora já temos uma escola. Agora nós somos uma escola. Não sei se vamos dar o nome a essa escola, ou vamos chamar apenas a escola. Então, no nosso canal do YouTube, Guia dos Perplexos, no nosso Facebook, Professor Marlanf, no nosso site, ictisnet.com.br, e no nosso próprio, no nosso Facebook, o que é que eu disse? Facebook, no YouTube e no Gmail. E abaixo aqui, né, então as perguntas. Eu tenho respondido todas. Se crescer muito, nós já estamos em 350 inscritos, viu? Chegamos em 355. Mas aí, olha, 140 perguntas. Eu levei um dia para responder. Para mim, aí agora é a escola. O que me interessa é eu dizer, vocês verem o vídeo, terem dúvidas, perguntarem e eu responder. De professor para aluno. Se ficar 7 mil perguntas, eu não vou poder responder. Então, o programa do YouTube vai nos atrapalhar um pouco. Se acontecer, né, as visualizações 6.500. 6.500 visualizações e 350 inscritos. 351 para ser exato, inscritos. Então, veja, gente. Se eu tivesse 2 mil perguntas, eu teria um problema sério. Eu não vou poder responder 2 mil perguntas. Então, o programa do YouTube, a programação do Montessor do YouTube, vai nos atrapalhar. Então, a gente, a nossa escola só poderá acontecer se ficar com poucos alunos. Que eu possa responder pergunta por pergunta. Foi o que eu fiz ontem. Por isso, não gravei o vídeo. Então, não vou pedir desculpas, né, porque não era a minha pretensão. Mas quando eu vi a quantidade de perguntas, no Facebook tinha 20. No Gmail tinha mais ou menos 15. E aqui embaixo dos vídeos tinha quase 100. Então, e o que é que eu fiz? Eu respondi uma por uma, criteriosamente. Isso é que é uma escola. Viramos uma escola. Graças a Deus. Aconteceu. O sonho aconteceu. Então, o canal Guia dos Perplexos do YouTube, não é como nós programamos, não é apenas para dirimir temas complexos, debater temas que são confusos, né, mas é também para ensinar, orientar, propor, né, e assim fazer como Maimonides fez no seu livro, Célebre Guia dos Perplexos. Então, eu estou alegre demais. E os alunos, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O nosso cartão do Nubank eu não usei um centavo, porque vou usar com muito critério para a nossa escola. Vou usar para a nossa escola, porque graças a Deus, para a minha subsistência eu não preciso. A minha filha é modesta, pobre, vai continuar sendo modesta e pobre. Então, vai ser usado para que a gente possa fazer as coisas para tornar os nossos filhos melhores. Então, vai aqui, agradeço, de alguns um pouquinho menos de 10, outros, a maioria 10, e teve quem desse até 170. Então, muito obrigado, o sonho se realizou. Somos uma escola. Agora vamos então continuar o vídeo. Então, nós tínhamos gravado Rechite, que foi esse vídeo aqui, né. Rechite, que é a parte de baixo. Então, Elohim, que é a parte de cima. Rechite existe de fato, de direito, mas não existe de fato. Usamos a folhinha para comparar isso. Ela agora está se organizar. Ah, usamos a folhinha para comparar isso. Então, aqui seria Elohim, Deus. E aí, Deus disse e Rechite apareceu. Com a palavra de Deus, ele apareceu. Pronto. Mas ele tinha liberdade, vontade, inteligência e memória. E aí, o que é que ele quis? O que é que ele fez? Quando ele viu que, para reforçá-lo, para que ele não desaparecesse, né, o Logos e a vontade de Deus entraram nele, ele automaticamente se anulou. Então, ele existia. Ele existe de direito assim e de fato assim. Ele voltou ao Pai. Na pirâmide ficou mais fácil de mostrar. Isso já foi dito no vídeo anterior. Então, mas nós, mas olha, quantas perguntas, minha gente. Muitas perguntas. Então, agora nós vamos falar sobre Javé. Então, já falamos o que podíamos sobre Rechite. Agora vamos falar sobre Javé. A maior sacanagem que já nos fizeram. O judaísmo como religião. O cristianismo como religião. Os teólogos cristãos e religiosos. Então, fizeram a maior molecagem que se podia fazer. Por quê? Porque não falam da criação de Javé. Gênesis 1 é seguido de Gênesis 2 e pronto. E acontece que é mentira. Aquele Gênesis 2 que está na Bíblia. Estou com a Bíblia aqui. Então, vamos pegar Meir, Metrilamalamédia, que é o meu preferido. Eu tenho várias Bíblias, mas essa aqui é em hebraico. Vamos pegar Meir, Metrilamalamédia. A lei de Moisés é o significado da Torá. Torá significa a lei de Moisés. Começa com Bereshite e em Reshite. Já explicamos o que é Reshite. Mas aqui diz assim. No primeiro dia disse Deus, haja luz e foi luz. E viu Deus que a luz era boa e separou entre luz e trevas e escuridão. E chamou Deus a luz dia e escuridão chamou noite. Foi tarde e manhã, primeiro dia, dia 1. Então, isso aqui, minha gente, é a criação de Javé. Professor Mano, como é que eu sabe disso? Eu sei pelo seguinte. Que no sétimo dia, ele vai dizer aqui, no capítulo 2, Gênesis 2. No sétimo dia, Gênesis 2. Ele vai completar aquilo ali. Ele vai dizer, e abençoou Deus o dia 7 e o santificou. Porque nele acabou a obra que Deus criou para fazer. Então, o que é que aconteceu? Quando Deus disse no primeiro dia, E aí, aor, fiat lux, seja a luz, faça-se a luz. Nesse momento, Deus criou Javé e a sua corte angélica. Nós não temos uma ideia do que é, mas, assim, não é aor. O aor em criado. Nós achamos que essa figura poderia significar isso. Então, seria Javé na sua parte luminosa e Javé na sua parte sombria. Essa parte aqui da direita, com essas rochas aqui, seria a parte sombria. 30% de Javé. E essa parte luminosa seria 70% de Javé. Ele é 70% luz e 30% sombra. Escuridão. Não é bom dizer trevas, não. Então, achei que essa imagem seria adequada. Há outras também. Então, Deus criou a luz incriada. Porque nós já vimos aqui que existe a luz criada. Vamos ter que passar a parte. Então, já dissemos aqui. Então, Deus disse. É o terceiro dia. É a criação do terceiro dia. No primeiro dia. E aí, aor. Quer dizer, seja a luz. E Deus separou a luz de sombra. E no sétimo dia, Deus... Esse foi o primeiro dia. É a síntese da fé muçulmana. O cristão diz. Jesus Cristo é Deus para a glória do Pai. É a síntese da doutrina cristã. E o hebreu, o judeu, diz... Yavé Eloinô. Yavé Ekade. Ekade quer dizer o primeiro. É exatamente a palavra um. Ou seja, é a palavra que está na Bíblia dizendo que foi o que Deus criou. A primeira coisa que criou. E é exatamente, não é por coincidência, que é na prece dos judeus, é a palavra que aparece. Então, Yavé Eloinô. Eu vou escrever aqui. Foi aí a grande pista. Então, a menina que me disse que era Yavé e não Javé, foi uma menina que disse... Eu falo hebreu, a pronúncia é para o seu padre e falar Javé, porque é Yavé. O hebreu não tem... Não tem... Consoante. Não tem... Sei lá. Não tem J. Está certo. Eu sei, minha filha. Eu sabia disso. Mas acontece que Javé, eu me acostumei com essa pronúncia. Então, ela pede para pronunciar Yavé. Eu falo hebraico, eu sei hebraico. Então, pronuncio I. Yavé. Sim. Porque quando Aor se tornar Yavé, Yavé é Aor. Ele é criado como Aor. Vai mudar de nome e nós vamos dizer a vocês como ela vai fazer essa mudança. Mas existe uma Aor incriado. A luz incriada, né? Aim, Sof, Aor. Vamos colocar aqui. Aim, Sof, Aor. Que aqui se escreve com U. Aqui é o primeiro Deus, o primeiro poder. Aim, Sof, Aor. Essa é a luz que depois Deus vai criar. É a potência de Deus que ele vai usar para criar Javé. Com o nome de Aor, inicialmente. E Deus disse, Iaí, Aor. Iaí é Seja. É uma ordem. Aor. Luz. Seja. Luz. Vi-aí, Aor. E foi luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da sombra. Primeiro o dia da criação. Então, o que é que o rudeu faz? O primeiro é ecade. Primeiro é ecade. É exatamente a palavra que acontece quando, na Bíblia, descreve qual foi a primeira coisa que Deus fez. Então, e Deus terminou de criar a essência da energia e a essência da matéria. E quando terminou de criar a essência da energia e a essência da matéria, tudo era solidão e caos. Era vazio e um profundo abismo e Deus disse, Iaí, Aor. Iaí, foi feita a luz. Eu já coloquei a palavra, a expressão aqui. Não vou repetir. Então, está aqui. Deus disse, Iaí, Aor. Seja luz. E foi luz. Agora vê. Isso foi quando? No dia 1. E foi o primeiro dia da criação. Um, em hebraico, é ecade. Ecade. Tanto significa um, primeiro, como único. Então, foi a única criação de Deus. Assim como Elohim. A única criação de Reshite. Vamos reformar aqui. Assim como Elohim só criou Reshite, seu filho único. Já dissemos isso, já provamos, não vamos mais falar do assunto. É o primogênito e unigênito do pai, de El. Assim também, Reshite criou Javé. E com Javé, criou a sua multidão de anjos. Agora, veja. O Aor de Javé é diferente do Aor que se escreve Aor. Porque esse Aor, que na cabala é o Aim, a memória, sofre, a inteligência, a sabedoria, a Santa Sofia. E o Aor, que é luz, vontade ou amor. Mas, desse Aor, se afirma que há uma inversão. Olha só. Aparece Aor. Ru A. Ou seja, o Aor incriado. Vejam bem. O Aor incriado. Está aqui. Ele invertido da Ru A. Tiremos o H para vocês verem. Se você inverter A, U, R e colocar R, U, A, então você dá luz. Desculpa. Sopro. Sopro. Ru A é sopro. Espírito. É o único. De Javé não se fala de Ru A. Então, fala-se sim. Na criação do homem, ele dá ao homem Ru A. Não é chamar e Ru A. Mas, aí, quando chegar lá, vamos explicar melhor. Então, o Ru Aor, da Kabbalah, do Aim Sofiaor, ele é frequentemente falado por Jesus Cristo no Novo Testamento, como sendo Ru A. O vento sopra onde quer. Tu ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Ru A haka dosh. Está escrito assim nos textos hebraicos. O sopro santo de Deus. Então, esse é o incriado. E o Aor, que eu escrevo com O, é o criado. E, então, vocês veem que somente uma Bíblia, Meir Metilamala Mede, não é uma só não, são duas. Porque aqui, na que eu estudei no seminário, também tem. Aqui também, na Interlinear, também tem. No capítulo 2, também tem aqui a criação de Javé. Vou ler. E Deus santificou o sétimo dia, porque nele descansou do trabalho que criou para fazer. Então, o que foi que Deus criou primeiro? Ecade, o único. Aor. Criou para quê? Para fazer. A palavra é lexatou. Bará Elohim lexatou. Que Deus criou para fazer. Então, o que Deus fez foi Javé, no primeiro dia. Ecade, o único. Yavé Eloinô. Yavé Ecade. Obrigado a minha querida amiga e aluna por dizer, Professor, para de falar Javé, fala Yavé. Mas, não adianta, eu me habituei. É a pronúncia que os eruditos usam. Por isso que aqui, dois dos maiores eruditos do mundo, falam o livro de J, o livro de Javé. Como é que é Javé para eles? Eles aqui falam uma porção de coisas sobre Javé. É um livro preciosíssimo. Então, é um dos meus livros de cabeceira. J, Javé. Então, minha querida aluna, eu sei que é Yavé. Mas, acontece que a palavra Javé é recomendada pelos eruditos, até judeus. Eles dois são judeus. Harold Bloom e David Rosenberg. Eles são judeus. Peritos em cultura hebraica. Peritos em língua hebraica. São peritos em interpretação de textos. Mas, eles recomendam a pronúncia Javé. Então, eu segui. Mas, eu sei que pela história, é Javé. Mas, então, veja. Aqui está a primeira pista. A pista é a palavra Ecade. Ecade porque diz. E Deus disse, seja a luz. E foi luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz da escuridão, da sombra. E foi o dia primeiro. O dia Ecade. Ecade é exatamente o Deus Ecade. Dies, em latim, é o mesmo que dia. Ou seja, dia, em latim, né? E dies, Deus, são, ó, quase igual. Né? Dia e dies. Então, Deus e dia. É a mesma coisa. Então, Deus criou o primeiro dia. O primeiro Deus. Ecade. O único. E aí, por isso que no Shemá, hebraico, né? Eles dizem, Yavé Eloinou. Yavé é nosso Elohim. Ou seja, como eles não conhecem Elohim, então é Javé. Como eles não conhecem Erechite, conhecem, né? Porque foi Malamede que me deu a explicação aqui. Lembram? A pista, quem deu foi ele. Erechite é a palavra de Deus. É o pensamento de Elohim. Foi ele que deu a dica. Então, ele conhece. Ele só não acredita que Jesus é a encarnação de Erechite. É isso que ele não acredita. Mas, que Erechite é o pensamento de Deus, ele chega a essa conclusão fácil. Todos os rabinos do Deus. Então, agora, que Jesus é a encarnação de Erechite, é uma crença cristã. Então, Ecade. Então, Yavé, que é criado como Aor. O nome Yavé vai aparecer depois e nós vamos ver a vocês com calma. Mas é Iaor. Aor. Mas é diferente de Aor na cabala. O Aor, em criado. A Insof Aor é o Imanifesto. É o infinito Imanifesto. Erechite é o infinito Imanifesto. É o segundo poder. E Yavé é o terceiro poder. É, portanto, a criação de Erechite em Erechite. Erechite, no primeiro dia, ele e o Pai juntos. Porque tudo que ele faz, faz junto com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então, tem Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, Deus de Deus, Luz de Luz, Deus verdadeiro, nascido do Deus verdadeiro, gerado, não feito, com substancial ao Pai e do Pai nascido durante todos os séculos, por meio de quem foram feitas todas as coisas. Então, veja, Deus Pai fez todas as coisas, diz o credo. E Deus Filho fez todas as coisas, porque fizeram juntos. E São João, no Evangelho dele, vai dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Por ele foram feitas todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ele. É perfeito, é perfeito, é linear, é facílimo de perceber. Então, Javé é o Deus fazedor. Depois, nós vamos dar a diferença entre Bará e Ache. É criar e fazer. Então, Elohim cria Barando e Javé cria Yachando. Ou seja, o verbo com o qual Javé, que é Aor, cria, é um. E o verbo com o qual Elohim ou Eie criam, é outro. O que significa que não são o mesmo Deus, não é o mesmo poder. O poder de Elohim, que é El, e o poder de Ereshit é imenso, é pensou, fez. E fez completo, o perfeito e o melhor. O poder de Javé não é assim. Ele vai fazer várias tentativas. Aquele resto da criação, no segundo dia fez isso, no terceiro, no quarto. Aquilo tudo é copiado. Simplesmente copiado. É um plágio do que está dito na teologia e na teogonia dos semitas. Então, é só uma cópia dizendo o que é que Javé ia fazer. Então, se você der uma olhada aqui, mitologia dos semitas. O que está dito aqui é o que vai ser dito pelos sumérios, acádios e babilônios. Dos semitas, porque eles também, os sumérios não são semitas. Os acádios são e os babilônios são. Ou seja, os sumérios vêm lá da Lemúria. Eu tenho certeza disso, mas não vamos entrar nesse assunto. Os acádios não, são semitas. Misturam-se com os sumérios e fundam os caldeus. Caldear quer dizer misturar, já disse. Então, a mistura dos sumérios, que não são semitas, com os acádios, que são semitas, dá uma mistura que se chama caldeamento. Caldear, vai o dicionário, é misturar. Então, os caldeus, que são os babilônios, a cultura que tem como sede a Babilônia, de onde saiu Abraão, de Ur dos caldeus, olha só, Abraão vai levar com ele toda a cultura dos sumérios e acádios. E aí, vai levar, evidentemente, aquilo que não é deles. Então, toda a teologia judaica, toda ela é baseada na mitologia dos sumérios, acádios e caldeus. E aí, o que é que acontece? A grande sacanagem é que o deus El quase não é mencionado na Bíblia. Pouquíssimas vezes. A lê de El, a ensino completa é francesa. O deus El, quase não é mencionado. Mas Jesus, na cruz, diz Eli, Eli, Lamassa, Baquistane. Ontem, eu estava explicando isso para um aluno. Ganhamos um aluno. Ricardo, meu grande amor por você, meu amigo, meu irmão. Então, está começando. A escola está começando a ter aluno. Está começando a crescer e ser uma escola. Então, o deus El, El de El, que é Elohim, tanto faz. Eloha, Elohe, Ilu, que os muçulmanos chamam de Alá. Então, quase não é mencionado. E a vé é o tempo todo mencionado. Por quê? Porque vai ser o deus dos urritas, quer dizer, dos povos que moram aqui, nesse mapa. Dos povos que moram. Deixa eu ver. Urritas e titas. São esses os povos que vão copiar. Então, vão copiar. E aí, o profeta Jeremias, indignado, ele vai fazer uma sacanagem. Ele vai pegar a página onde está escrita a criação de Javé, quem é Javé, como é Javé. Ele vai jogar fora, vai destruir, vai queimar. É Jeremias, o nome do profeta. Então, aqui está o mapa mais ou menos da Índia e da Ásia. Mas eu queria um outro que está aqui, que é mais apropriado. Então, o que acontece aqui? Está vendo? A mitologia na Suméria e nos hititas. É daqui que o autor da Bíblia vai tirar tudo. Tudo, tudo. Tudo é cópia. Vai tirar daqui. Não é um plágio perfeito. Não é uma cópia perfeita. É uma adaptação. Mas ele vai tirar daqui. Então, não tem nada na Bíblia que seja original. Ou quase nada. Vai ser tudo roubado dos caldeus. Agora, aqui está o mapa. Aqui está. Daqui. Daqui, exatamente daqui. Então, aqui está a Babilônia, a Síria, Babilônia. Aqui está a Babilônia, a Síria. São duas civilizações que disputavam o poder. Mas todas as duas são semitas. São os caldeus. Todos os dois chamam-se caldo do caldeus. Aqui está os sumérios. Que aqui fica uma situação pequenininha, porque são absorvidas pelos caldeus. E aqui está escrito caldeia. Que é justamente o nome do grande país chamado aqui caldeus. Então, é daqui que o autor da Bíblia vai tirar tudo, quase tudo. Adaptar. Não é justo dizer, como eu disse aqui, não é justo dizer, plagiou, copiou, porque ele adaptou. E fez uma adaptação muito bonita, muito boa. Mas, não tem nada na Bíblia que seja original. Tudo é tirado daqui. Então, é desse povo, sumérios, acadios e caldeus, que os autores da Bíblia vão tirar tudo. A não ser a história do povo judeu, claro. Mas as noções metafísicas, a teogonia, a teologia, o profetismo, tudo, tudo vai ser tirado daqui. Aqui nós estamos com o mapa da Palestina. Esse, tem um branco aqui. Está vendo a faixa branca aqui? Essa faixa branca separa a caldeia, que está aqui onde eu estou com a mão. Aqui é a caldeia. Aí, essa faixa branca separa a Palestina. Abraão saiu daqui da caldeia, de Ur, com a cidade dos sábios, e veio para a Palestina. E trouxe com ele tudo o que ele pôde trazer de cultura. Ele era um grande sábio. Ele era um dos magos, que era assim que se chamava, né? Magi, magos. Os magos não foram visitar Jesus quando Jesus Cristinho nasceu? Pois bem, Abraão pertencia ao colégio dos magos caldeus, ao qual eu pertenço. Mas isso é outra história. Então, Abraão vem para aqui, para a Palestina. E ele vai trazer daqui de Ur. Vou mostrar a cidade. Está em francês. Por isso está escrito O-U-R. O-U-R, porque está em francês. Em português, é U-R, simplesmente. Ele sai de Ur dos Caldeus, na Suméria, perto da Babilônia, na Caldeia. E vai trazer tudo. O Sefer Yetzirá. Ele vai trazer as noções que depois se tornarão o livro mais famoso, que é o Sefer HaZohar. Ele vai trazer tudo, tudo, tudo. A criação, o poema da criação. Ele vai trazer tudo. O profetismo. Ele é profeta, porque aprendeu lá em Ur. Onde Nergal, que era o deus da sabedoria, né? Então, era a cidade de Nergal. E Nergal, então, que é o deus da sabedoria. Então, essa cidade é dele. Portanto, ela é uma cidade universitária, minha gente. É o mesmo que você morar hoje na ilha do governador, na cidade universitária. Abraão morava num lugar assim. O pai dele era capitão da guarda pessoal do rei. Então, ele era um nobre. Morava no palácio. E decidiu ir aprender com os magos caldeus em Ur. Aquilo que era a maior sabedoria. Os magos, que São Mateus diz, que foram visitar Jesus. Baltazar, Melchior e Gaspar. Vieram. Alguns daí. São de três lugares diferentes. A Pérsia tinha magos. A Etiópia tinha magos. E a Caldeia tinha magos. Então, foram um mago caldeu, levando doze discípulos. Um mago persa, levando doze discípulos. E um mago etíope, levando doze discípulos. Então, foi uma porrada de gente. Desculpem o termo. Foi muita gente. Aqueles te bariazinhos, onde estava o menino Jesus, ficou... Muita gente não conseguiu entrar. Os três chefes entraram. Melchior, Gaspar e Baltazar entraram. Mas eles eram apenas os chefes. Ou seja, os grandes mestres dos colégios dos magos. Caldeus, Etíope e Persa. Essa é a habitação dos magos. Abraão era um mago caldeu. Aí, foi mandado sair para ir para a Palestina. Já mostrando o mapa da Palestina. E aí, ele saiu de onde? Da cidade universitária. Porque ele era um mago caldeu, um sábio. Magi. É escrito assim. Que quer dizer mais, maior, grande. Grande. Magi de maior. Vai dar magiore. Em italiano, magiore. Maior. Que é derivado do latim. Então, vocês vejam a sacanagem que fizeram. Então, não dizendo para a gente que no primeiro dia foi criado o Javé com o nome de Aor. E que depois vai se tornar Javé. Eu vou dizer por quê. A gente vai continuar. Desculpa, minha querida aluna. Não tem como. Eu já me habituei. Estou seguindo pessoas muito mais famosas do que você. Tem muito mais cultura do que você. E me manda chamar Javé. Eu sei como é que vai se formar o nome. Eu sei que é Javé. Você me perdoe. Então, qual é a sacanagem? A sacanagem está denunciada aqui, nesse livro. Então, a história de Javé, Gênesis 2, não é como está ali. Jeremias rasgou a página e jogou fora. Destruiu, queimou, sei lá o que ele fez. Mas ele limpou o bumbum com ela. Aqui está o que foi que Jeremias rasgou. Esses sábios judeus conseguiram. São judeus. Mas eles não são fanáticos. Então, o que é que ele fez? Era um programa especial de computador. Tem de correr. E esse programa especial de computador rescaldou aquilo que Jeremias tinha rasgado. Por quê? Porque Jeremias viveu por volta de 700 e 600, mais ou menos. E quem tinha lido aquilo ali, os salmos, os profetas, mencionaram. E através do programa de computador, essas menções foram tiradas. Então, está escrito assim. Antes do Gênesis 2. Isso aqui seria uma introdução ao Gênesis 2. E Havé, com uma palavra, criou o sol, a luz e as estrelas. Como uma tenda, estendeu os céus para cobrir o mar. E acima dele, dispôs sua secreta corte, fundando-a sobre as grandes águas. Ao criar, Havé passou com seu carro sobre o mar, que contra ele se ergueu. Terron, rainha do mar, vai aparecer lá disfarçado, viu? Terru, borru. Torru, borru. Torru, borru é a maneira que o autor bíblico achou para não mencionar Terron. E não deixar que a gente fizesse uma ligação entre Terron, que é caldeu, e a criação bíblica. Então, ele coloca Torru. Não é Torru, é Terru, que no plural é Terron, na verdade. No plural é Terremoto, e vai dar Tiamate, Terremate. Então, tudo vai levar para a caldeia. Mas vamos continuar. Terron, rainha do mar, procurou afogar a criação de Havé. Mas ele foi contra ela em seu carro de fogo, bombardeando-a com graniz e rádio. Havé destruiu o vassalo de Terron, Leviatã. Aparece no livro de Jó. Tu criaste Leviatã para brincar com ele nas águas. No livro de Jó. Então, quem escreveu o livro de Jó, leu a página que Jeremias destruiu, escreveu, Leviatã. Está lá. Com um forte golpe na cabeça. Enquanto matava Raab, Davi, no salmo dele, fala de Raab, cravando espada em seu coração. As águas retrocederam a terrasada com a paz de Havé. E Terron, com medo, capitulou. Desistiu. Se rendeu-se porventura. E Havé bradou seu triunfo. Secou as massas de água. Para dividir as estações, fez a lua e o sol. Para dividir os dias e a noite. Ao ver a vitória e a Havé, cantaram junto às estrelas da manhã. Lucifer. Olha só. Às estrelas da manhã são Lucifer. Então, meu Deus do céu. Veja quanta atrapalhada que fizeram nas histórias das religiões. E todos os filhos de Deus, os anjos, né? Gritaram de alegria. Estava completo o trabalho da criação. Pronto. Javé tinha feito o que tinha feito. Seu trabalho. Aquilo que ele foi criado para fazer, ele fez. Está aqui. Está vendo? Página 44 do livro de Jota. Ou seja, de dois autores judeus, peritos, grandes eruditos, que só falam de Javé. Isto era a criação de Javé. Então, Elohim cria Reshite. Reshite cria Javé. E aí, a criação de Javé é no primeiro dia. Reshite cria, no primeiro dia, a luz. A luz criada, que é Javé. Com seu cortejo de anjos. Vamos dar mais detalhes. Já acabamos o tempo. E essa página foi destruída por Jeremias. E nós sabemos aqui, está dito, de onde foi tirada? Foi tirada do Salmo, de Isaías, de Jó, de Naum, Provérbios, o próprio Jeremias, Rabacuque, do livro dos reis. Daria mais ou menos uma história assim. E de mais ou menos, que foi um programa de computador. Chegamos ao final. Terminaremos na próxima. Na próxima nós continuaremos. Então, a maior sacanagem. Eu ia dizer um palavrão, mas não vou dizer. Vou me segurar. Vamos também apresentar a versão que é dada aqui por Rafael Patá e Roberto Greves. Então, Los Mitos Hebreus. Esse livro traz também em espanhol. E traz os detalhes de outras citações. E mais coisas ainda. Então, as denúncias são feitas pelos eruditos. Então, está aí, Javé sendo criado com o nome de Aor. E aí, belíssimamente, nós vamos ver aqui na cabala, ele aparece, quando ele aparece, ele aparece, olha, cheio de luz. Aqui está ele, né? Luminoso, mas aqui abaixo está a sombra, a obscuridade. E os outros anjos também criados com ele. Então, no primeiro dia da criação, ele foi criado, luz e sombra. E cabra, primeiro, único. Israel Eloinu. Desculpa. Javé Eloinu. Javé é nosso Deus. Javé, E cabra. Javé é único. É o primeiro. Então, no primeiro dia, na verdade, é o primeiro Deus. Assim, criado pelos poderes superiores. Então, nós vamos encontrar outras figuras também, que mostram Javé, brilhantemente, na sua glória. Brilhando, aqui está, em outra folha. Ele, na sua glória, como luz. Está vendo? Mas aqui tem sempre sombra. Mas são 30% de sombra e 70% de luz. Uma maneira de representar ele é essa daqui. Luz e sombra. Um triângulo de luz e um triângulo de sombra. Mas aqui parece igual. 50% e 50%. Não é. É 30% de sombra e 70% de luz. Chega, né? A gente não vai poder ir além do tempo. Eu não quero chatear vocês. Então, vamos continuar no próximo vídeo com essa alegria. Graças a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E vamos agradecer a vocês, alunos. A nossa escola está criada. Pronto. Não sei se vamos dar o nome. Vocês podem mandar sugestões. Mas já existe. Eu passei o dia todo ontem respondendo perguntas dos alunos. Eu ganhei alunos, né? Que se inscreveram no nosso canal e que pagam por aula. Então, deu certo o plano. O nosso Nubank está recebendo donativos, doações. Que vão de R$2,50, quem pode pouco, até R$170,00. Então, deu certo. Pronto. Não dependemos mais da monetização do YouTube. Fica só aqui. Meus agradecimentos. Vejam o vídeo. Foi feito às pressas. Né? Mas amanhã eu vou tirar o dia. Talvez eu grave. Eu não corrija. Não dê respostas. Não sei agora. Porque agora eu tenho que fazer o seguinte. Gravar o vídeo e dar as respostas. Porque se eu não der a resposta, quem tem as perguntas, quem ficou com dúvida, então, que são os alunos, cerca de 140 alunos, dos 6.500 que veem, visualizações 6.500, alunos 140. Criamos uma escola com 140 alunos. Graças a Deus. Funcionou. Eles estão contribuindo modestamente, mas nós já temos uma conta bancária, um Nubank, que vai nos permitir fazer algumas coisas. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se amanhã não surgir um vídeo imediatamente, é porque eu estou corrigindo e dando respostas. Tá bom? Então, a demanda que eu vou enfrento.